Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Na sala de leitura de área de ciência e tecnologia encontram-se disponíveis para leitura x revistas nacionais e y revistas estrangeiras de matemática. O número x é o zero da função f de x igual a 3 vezes o logaritmo de x menos 2. E o número y é o valor do produto. Você tem aqui o log de 8 na base 1,5 vezes o log de 1,4 ao quadrado na base 4. Assim, o número de revistas de matemática disponíveis na sala de leitura é... aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixa aquele like se você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Muito bem, x, que é o número de revistas nacionais, é o zero da função definida por f de x igual a 3 vezes o logaritmo de x menos 2. O que isso significa, professor? Isso significa que x é o valor para o qual essa expressão se torna igual a zero. Quer dizer que dizer que x é o zero da função é o mesmo que dizer que x é o número para o qual o valor aqui da função torna-se nulo, torna-se igual a zero, exatamente. Então, queremos determinar x tal que 3 vezes o logaritmo de x menos 2 seja igual a zero. Pronto. A gente pode pensar assim, se 3 está multiplicando aqui o logaritmo de x menos 2, a gente pode dividir por 3 dos dois lados, né? Ficamos com o logaritmo de x menos 2 igual a zero, porque quando a gente divide por 3 dos dois lados, esse 3 aqui some e 0 dividido por 3 continua dando zero. Como se o 3 passasse dividindo, né? Assim? Pronto. Você sabe que quando a base não está indicada é porque a base do logaritmo é 10. E agora, professor, o que você vai fazer? Eu vou utilizar a ideia básica dos logaritmos. Dizer que o logaritmo de x menos 2 na base 10 é igual a zero é equivalente a dizer que x menos 2 é igual a 10 elevado a zero. Esse cara aqui, elevado a esse cara aqui, tem que dar esse valor aqui. Então, ficamos com x menos 2 igual a quanto? Bom, 10 elevado a zero dá 1. Agora, a gente pode adicionar 2 dos dois lados e ficamos com x igual a 1 mais 2, que dá 3. Então, x vale 3. É como se esse menos 2 passasse para o lado positivo, né? A gente soma aqui e determina o valor de x. x vale quanto? x vale 3. Se esse vídeo está te ajudando, não esqueça de deixar aquele like para ajudar a gente também, ok? Vamos lá. Vamos continuar. Já encontramos o valor de x. x vale 3. Agora, vamos para a segunda parte, determinar o valor de y. O que o y é? y é o valor do produto. Aí você tem o logaritmo de 8 na base 1 meio vezes o logaritmo de 1 quarto ao quadrado na base 4, ok? Então, isso aqui é o valor do y. Basta calcular o valor dessa expressão, tá? Então, vamos lá. Eu vou calcular primeiro essa parte aqui, ó. Depois eu vou calcular essa parte aqui e vou multiplicar esses dois valores. Vamos começar calculando aqui, ó. O logaritmo de 8 na base 1 meio. Vamos dizer que esse valor é um certo valor m. O que isso significa? Isso significa que 1 meio elevado a m é igual a 8. Igualzinho aqui. Eu fiz o 10 elevado a 0 igual a esse cara aqui. Então, 1 meio elevado a m é igual a 8. 1 meio elevado a m é igual a 8. Agora, podemos dizer o seguinte. 1 meio é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1. E ainda temos esse expoente m aqui do lado de fora. O 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, vamos ficando com o seguinte aqui. O expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Então, 2 elevado a menos m, tá certo? Porque menos 1 vezes m dá menos m, é igual a 2 elevado a 3. Então, podemos concluir que menos m, esses expoentezinhos aqui, ó, é igual a 3. Multiplicando por menos 1 dos dois lados, ficamos com m igual a menos 3. Então, determinamos o valor do logaritmo de 8 na base 1 meio. O logaritmo de 8 na base 1 meio é menos 3. É o m que é menos 3. Então, esse cara aqui dá menos 3. Falta esse outro aqui, né? Vamos calcular bem aqui, ó. Falta aí o logaritmo de 1 quarto ao quadrado na base 4. Isso vai ser igual a quanto? Bom, vamos calcular diretamente. Isso é o logaritmo 1 quarto, ó. É a mesma coisa que 4 elevado a menos 1. Vou escrever assim. Elevado a 2, né? Tem esse 2 aqui na base 4. Agora, como a gente sabe, o expoente de dentro multiplica o expoente de fora. Então, fica 4 elevado a quanto? Menos 1 vezes 2 dá menos 2 na base 4. Bom, quando o logaritmando é uma potência, certo? Cuja base é igual a base do logaritmo, existe uma propriedade que nos permite, tipo, cancelar assim, né? Aí sobra só o quê? Aqui o menos 2, ok? Então, o valor desse logaritmo aqui é menos 2. Tá? Então, esse valor aqui é menos 2. Então, o que o y é? O y é o produto, né? O produto é o resultado da multiplicação, desse com esse aqui. Então, o y é menos 3 vezes menos 2, portanto, 6 positivo, né? Sinais iguais, resultado positivo. Então, o y é 6. Y é o número de revistas estrangeiras. E x é o número de revistas nacionais. Então, o total de revistas será 3 mais 6, portanto, teremos no total aqui 9 revistas. E, portanto, o item correto é o item E de elefante.